Música 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 Olá Como você está hoje? Hoje a gente vai brincar De uma coisa que eu aprendi quando eu era criança com a minha avó E eu amava ficar o dia inteiro fazendo Que são bolhas de sabão Você já brincou com isso? Eu acho que você vai adorar Então juntos vamos fazer, tá bom? Então vamos lá Você vai precisar de um canudo E um recipiente para colocar água E o detergente Eu vou utilizar Esse copo Super fofo De corujinha Eu ganhei ele de uma amiga minha Sabe o que está acontecendo nesse momento? No dia desse vídeo O jogo do Brasil com a Sérvia Estão jogando nesse momento Porém eu estou aqui com a responsabilidade de estar com você Então se ouviram com os gritos A gente espera que sim É gol do Brasil E quando esse vídeo for ao ar A gente já vai saber o resultado Eu vou tirar a tampa dele Pássaros que estavam aqui na porta Eu me assusto também Olha só Quantas corujinhas Coloridas Então eu vou colocar um copo de águia Você vê como é fácil Quem aqui já fez já sabe Tem umas texturas Por isso que eu escolhi ele A vontade de beber essa água Então a gente coloca Bolhas Vou usar detergente Deixa eu colocar na água Para fazer as bolinhas Até que dentro tem bolhas Ele mesmo faz Para fazer as bolinhas E fazer as bolinhas Eu vou colocar Então aí Não existe A gente vai colocar Você tem um copo de água Para fazer as bolinhas Você tem um copo de água Bem delicado, delicado, delicado Então, a gente coloca Não tem uma regra, mas acho que tá bom Vamos ver Peguei este canudinho que veio no copo, ele é durinho É importante agora usar canudos reutilizáveis, os ecológicos Porque os de plásticos estavam matando muitos animais Os animais nos oceanos Parece que foi o índice maior, né? Tipo, acho que foi o canudo encontrado nos lixos Então, a gente mistura Ops Ops Caiu aqui Acho que não consegui mais Ops 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 Eu acho que foi gol do Brasil E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Volte mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.